...do time, Magrão saltou, mas não soltou na bola, ela já estava lá dentro. Marco Antônio por cima da barreira, sem dar chance pra Magrão. Bateu com precisão, o Náutico sai na frente, na semifinal. ...de Fabrício, Everton tentou tirar na primeira, na segunda, ele toca na bola, e chega batendo de mim. ...de Diego Souza, matou o clássico, a bola bateu em Everton, ele tenta tirar ali de pé direito, e Diego, chega batendo pro gol, na picada, para empatar o clássico dos clássicos. ...de Manuel, aí escurre o gol antes de tocar a bola, a bola quase bate no pé dele e se oferece pro Manselmo. Veja que a bola bate no pé direito, chega pro Manselmo pra bater. ...se chapa pra tirar do goleiro Magrão, pra fazer o segundo do Náutico. ...dois a um na ilha do Retiro. O Náutico tá na frente outra vez, quatro gols de Anselmo no Pernambucano. Cabral, de novo, na rua, cruzamento de Evojério, ele chega entre os dois jogadores do Náutico, João Ananias e Mirley, e de cabeça mete pro fundo da rede. ...o esporte empata outra vez, deixa azul, igual outra vez o esporte. Juninho, dessa vez ele não tirou a camisa, não jogou pra galera, fez o segundo dele no campeonato pernambucano, deixando o clássico empatado, Cabral Neto. ...36 minutos, menos de dois minutos depois do gol de empate. ...vira, vira o esporte na ilha do Retiro. Camisa 37, Juninho. Dominou ali na frente da marcação do João Ananias. E bateu forte, bateu cruzado, reveja. Tiago Cardoso ainda chegou a tocar na bola com a mão esquerda. Ela balançou a rede, Albirubra. Agora o esporte tem vantagem no jogo e na decisão pra chegar à final do campeonato pernambucano. ...